Boa tarde, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, quem estiver nos assistindo em outras horas, já que nós vamos ficar na internet. Meu nome é Tânia Carvalho e eu estou aqui com muito orgulho, com uma gente que eu amo de paixão e nós estamos numa feira do livro, na 67ª feira do livro de Porto Alegre. Eu vim desde a primeira, sim, eu já tomei Pepsi na primeira, então eu já sou bem mais antiga. Mas neste momento em que nós retomamos a cultura no Brasil, no Rio Grande do Sul, em todos os espaços, eu estou muito emocionada, muito, muito, muito. Eu já vim chorada, como eu disse para os guris, para não chorar agora, para não, enfim. Mas eu queria apresentar quem está aqui ao meu redor. O Roger Lerina disse que, é para apresentar ele só jornalista, então eu vou apresentar depois. Eu vou começar com o nosso patrono, Fabrício Carpinejar. Tu vai bem, meu querido? Disseram que a gente estava de mal, não é? As pessoas querem separar almas fortes, magnéticas. Os mais lindos. No teu caso. Não, não. Eu tenho que fazer um esforço de alma para ser bonito. Não, não é isso. Tu tens toda a tua beleza, o teu brilho, que isso é uma coisa sensacional. Ele é formado em jornalismo, Fabrício Carpinejar é jornalista. Tem mestrado em literatura brasileira, tem 48 livros publicados. Tem mais dois aqui, eu comprei um, hein? Ganhei um aqui, vai para a Biblioteca Jardim das Letras, já está autografado. E depois é nunca, esse é o lançamento mais recente, que ele vai fazer os seus autógrafos, o autógrafo depois, amanhã? Ah, domingo. Domingo aqui na Feira do Livro, amanhã, portanto. Domingo, depois é nunca. O maior sucesso, ele mora agora em Minas Gerais, mas eu pedi para a Beatriz, para a mulher dele, deixá-lo 50% aqui e 50% em Minas. Patrono desta edição e passou, quem recebeu o Carpinejar vai receber o patronato, deste outro querido que eu não tinha o prazer de conhecer pessoalmente. Que amor, como está bonito também, que lindo. Obrigado. Jefferson Tenório. O Jefferson é o patrono do ano passado, foi, mas patrono sempre será patrono, para sempre. Graduou em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Literatura Luso-Africana, atuou como bolsista da CAPES em projetos de pesquisas voltados para estudos de literatura luso-africana, com ênfase em colonialismo, pós-colonialismo, identidade, diáspora africana na pós-modernidade e é doutorando em literatura, teoria literária pela PUC, escritor e colunista. Este livro, quem não leu, não há diálogo com vocês. Pode sair daí, não vai? Não vão me pegar, não. Recomendei, dei de presente, de aniversário. É o máximo, é um livro que nos leva além da imaginação do que seja o avesso da pele. Obrigada pela tua presença. Muito obrigada. Opa, olha, não, esse é o Tatata, que derruba. Tatata, que está aqui, que está morrendo de ciúmes, de inveja. Ai, que está lá, né? Sobe, sobe, Tatata. O Domício, Domício, eu não te conhecia também, só pela TV, não tinha tido o prazer de te ver pessoalmente. Sou tua fã, sou fã da tua mulher, que vem a ser minha prima, Fernanda Carvalho. Gostoso Carvalho. Grande apresentador, os dois apresentadores. Ele trabalha na TV, apresentando programas como Radar, TV Cine, Nação, Curta TV, Estação Cultura, cuja apresentação foi feita por mim com muito orgulho, há muitos anos atrás. Orgulhosamente seguimos lá. Que maravilha. E segurando a cultura no osso do peito. É onipresente na TV. E o Roger Lerina, que é apenas jornalista. Está de bom tamanho. Ele é muito bom. Tânia. Jefferson, Fabrício, Domício, Tânia. Está ótimo. Jornalista. Não, ele faz horrores. Está de bom tamanho. Me engasguei, queria dar um brinde aqui, fazer um brinde para todo mundo e para quem nos acompanha. Queridos amigos, começando contigo, meu filho. Filho de Maria Carpinejar. É muito bom estar no Café Literário assim. Eu acho uma maravilha. com esse contágio de literatura, de reflexão, de vida, que a gente está há dois anos num confinamento, não somente externo, né? Sem ar. Interno, sentindo falta de afeto, conversando sozinho, conversando com os botões. Não tem quem não tenha enlouquecido. E se não enlouqueceu, é que tem uma loucura muito pior, que é a indiferença, que é a alienação. E a Feira do Livro, ela, retomando essa versão presencial, o que eu tenho escutado, visto, o Jefferson, que é testemunha disso, de pessoas encantadas, como se fosse uma rave, como se fosse uma balada, famílias, assim, sauditando, não querendo ir embora. Jogando pipoca para cima. Assim, não querendo ir embora. É verdade. Eu acho que o tempo, se tivesse um controle do tempo de permanência da Feira, essa bateria recorde. Como é que tu passasse essa pandemônia, como eu digo? Essa pandemia louca, Jefferson? Tu criaste, tu fizeste, tu reviste coisas, tu releste teu livro? Vocês releem os livros de vocês, fazendo uma pergunta? Ah, de modo involuntário. Sim. Não, não é premeditado. Surge o capítulo, você lê, você fica com medo de continuar. Assim, está tudo certo. Você fica com medo de continuar. Eu só leio quando me mandam. Pedem para eu ler o trecho, daí eu leio, assim. Mas não sou muito de voltar, não, porque, enfim, medo de encontrar alguma vírgula, alguma coisa fora do lugar. Então, a gente está participando aqui de um café literário. Uma alegria imensa estar aqui com amigos e conhecendo a Tânia agora. Isso atira aí, olha aí as mulheres todas da TV, da feira. Pessoal e da equipe. Eu só estou sentindo falta de uma coisa, Tânia. Estou sentindo falta de um café. Não é um café literário? Tu quer que eu vá lá e busque? Eu posso te trazer. Eu ganhei um café lá. Não, fica aí. Ah, meu Deus do céu. Ai, eu me afoguei até. Então, o meu é duplo, viu? É, sem açúcar. O meu pode botar duas colherinhas de açúcar. Diga, querido. Mas, assim, a pandemia, como o Fabrício disse, foi um momento muito difícil. A gente não esperava o que ia acontecer. Mas, olha aqui. Com açúcar? Cuidado para ir para te queimar. Com açúcar, não? Não, não está. Só o que faltava tem açúcar. Não, não vim dizer que está faltando alguma coisa nessa feira. Isso já é golpe de estado. Então, toma o café. Muito bem. Então, celebrando aqui o café, agora, assim, literário. Café com café. Café com café. Posso dizer, então, que, nossa, é uma alegria muito grande. E o Fabrício foi muito generoso comigo, porque eu abri a feira. Eu sou generoso, porque eu li o abenço da pele. Claro, claro. Eu diria que eu sou interesseiro. É interesseiro. Ele sabe com o que ele está falando. Exato. Mas eu digo que ele foi muito generoso, porque, no ano passado, isso aqui que está acontecendo, assim, de caminhar na feira, falar com o leitor, falar com os livreiros, eu não vivi nada disso, assim, né? Foi tudo online, assim, né? E aí, o Fabrício fez o favor de viajar, né? Nos primeiros dias. Cuida da feira aí. Faz aqui o que não pensa. Cuida da lojinha. E aí foi isso. Abri a feira, toquei o sino, né? Então, foi um momento muito de alegria, assim, poder caminhar e ver as pessoas de perto, tocar as pessoas, né? Sim. Então, está sendo maravilhoso. Abraçar. Eu estou gostando tanto. Eu abraço ainda de máscara e, assim, meio com o rosto, mas eu estou tão bom abraçar. A gente ainda está na... Com máscara dá para abraçar, gente. Dá até para beijar. Não, Tânia. Dá. Não dá, né? Não, Tânia, não. Quase isso, Tânia, mas não. Mas a gente ainda está naquela coisa da etiqueta, ainda de não saber como é que se cumprimenta com a mão, se dá soquinho, se... Isso é um negócio muito interessante. Desculpa, Jefferson. É muito curioso, porque hoje a gente encontra as pessoas e a gente não sabe quais. Existem os protocolos sanitários em gerais, mas existem também os protocolos... Pessoais. Pessoais. E a gente nunca sabe exatamente quais são os protocolos daquela pessoa que faz três, quatro, seis, um ano, seis meses... Dois anos. Que você não vê. E aí não sabe se é só um soquinho. É muito curioso isso. Mas um soquinho é um pouco idiota, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Desculpa, eu acho idiota. É uma coisa, vamos fazer isso aqui, olha aqui. É uma coisa assim, super-heróizinho. Mas olha, Fabrício, Jefferson, vocês que sabem, que escrevem, que tem o dom de escrever e de fabular, eu acho que é incrível. É um momento interessantíssimo para vocês explorarem. Eu, efetivamente, eu fico, Tânia, atônito diante de alguém que já faz um tempo... Eu não sei como reagir. Eu não sei se eu dou só um soquinho. Aí, às vezes, eu dou só um soquinho e a pessoa fica muito chateada, porque fica parecendo que eu estou sendo fria com ela. Já me falaram isso. Gente, eu quero te abraçar, mas... Já me falaram isso, o Roger. O Roger veio me cumprimentar e me deu um soquinho apenas. Exatamente. Se fosse no Fabrício, ele dava um abraço. Em mim é só soquinho. Então, olha aí. É verdade isso. Olha a fobota, olha a fobota. Bem dito. Abracei o Fabrício, dei soquinho no... Tomísio, quem se passou contigo a hora? O que se passou contigo durante esses dois anos? O que é que tu criaste? O que é que aconteceu? Bom, a gente pensou muito em criar coisas, se projetou muito, mas essa coisa também de estar sozinho, sem a proximidade das pessoas também, a gente projeta, 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 projeta e, às vezes, as coisas não vão. Mas, com relação à própria TVL, a gente continuou fazendo muitas coisas... Sim, eu acompanhei vocês. Com todas as precariedades, as dificuldades de se fazer as coisas à distância, mas trabalhei muito, muito mais do que eu trabalhava quando eu estava no presencial, mais distante das pessoas. E aí, justamente, por estar naquela função de estar conversando com as pessoas para uma entrevista, por conta do trabalho, desligava ali, parava a gravação e disse, agora vamos conversar, quero contato que eu tinha com o mundo externo. Então, sim, meus entrevistados, eu chamava, a entrevista é 20 minutos, a gente ficava 45, uma hora conversando. Basicamente, era isso. Agora, uma coisa que eu não aguento mais é live. Socorro! Quem é que aguenta live? Eu tenho que aguentar, porque eu faço. Estamos numa, né? Mas tu faz a hora que tu quiser, velho, velho. Na nossa, tem os horários fixos de live. Pois é, mas assim, eu não aguento mais. Estou louca para fazer isso aqui. Chega de live e mais love. Exatamente! Eu sou love, eu sou love na live. Mais life também. Gurias, eu tenho um livro aqui que eu acho uma preciosidade. Saí Marques, o criador da feira do livro de Porto Alegre. Ele é pai da Rô Marques Orlandi, nossa colega de todos, o Caio, acho que todo mundo, as gurias, todos os colegas conhecem. E o doutor Saí Marques, junto com Maurício Rosenblatt, com Henrique Bertazzo, foi o fundador da feira do livro. Pouco se sabe, olha aqui, ele é um homem lindo, com filhos maravilhosos, sou amiga da família. Acho que a primeira vez que eu vim à feira foi junto com os Marques, quando a feira inaugurou. Olha, em 1955. Não, assim, foi a primeira feira, né, Isatir? Foi em 1955. Então, ele é um pouco esquecido, doutor Saí. A gente fala muito no Maurício Rosenblatt, e muito bem, temos mais a que falar, mas ele se fala pouco nele. Esse moço que fez o livro, que é o Rodrigues Tio, ele fez uma pesquisa maravilhosa a respeito de toda a história do histórico da feira do livro, o pré-feira do livro. Então, eu queria homenageá-lo aqui. Eu acho ótimo, Tânia, mas eu acho muito feio da tua parte dizer-lhes que fosse, não, sério, na primeira feira do livro, por exemplo, porque eu não tenho idade. Ah, eu já tomava Pepsi. Eu acho. Eu não sei por que ele está dizendo isso, assim. Não foi na primeira, não pode. Eu vou, eu com muito orgulho, o Roger... Como criança. Roger Montipan, chocolate, Montchu, sempre chamei ele de Roger. Porque eu vou fazer, em 22, eu faço 80 anos. E, ó, estou adorando. Imagina se eu morresse moça. Eu não quero, eu queria uma coisa bem velhinha. E isso está acontecendo. E cada vez vai acontecer mais. Eu amo, eu amo. Tenho orgulho. Falando sério. Se estivesse na primeira feira do livro de Porto Alegre... Sim. Ainda eram umas barraquinhas, assim, de nada. Eu lembro mais ou menos quantas barracas tinham aqui. Deveia ter que... Uma meia dúzia, um pouquinho mais. 14? 14? Era 14, né? E só livros importados, não é? Tinha só... Exatir tinha só... Editora Globo, eu acho, das editoras... Editora Globo tinha... Exatir está me assoprando. Editora Globo, ele está dizendo... Vocês não estão ouvindo, não é? Da Vinci. Leonardo da Vinci. Paulinas. Paulinas. Idraria Honora. Federação da Lei Honora e outros, provavelmente, distribuidores. E era assim, era o... O patrulhão foi 10 anos depois, né? Sim. E eu vinha com... E todos mortos antes. Todos mortos. Vocês, graças a Deus, bem-vivos. E a gente vinha, assim, com o colégio. Era uma programação incrível. E eu comprei um livro da Simone de Beauvoir e eu desfilava na roda praia com o livro da Simone, embaixo do braço, para fazer charme. Eu já era metida. Era metida, era lida. Veja só. Então, assim, eu queria saber histórias de vocês na Feira do Livro. Domício. Bom, eu acho que a minha história, assim, a associação que eu tenho maior com a Feira do Livro, ela vem a partir do momento que eu começo a trabalhar na TVS. Sim. E uma relação que acontece um pouquinho antes, que a gente está aqui trabalhando, e outra de encontrar o Aníbal Damasceno, professor, que era com quem eu sempre parava, não importava a situação, tinha que gravar e encontrava o Aníbal e disse, meu Deus, como é que eu vou gravar? Porque eu tenho que conversar com o Aníbal. E tinha que conversar no tempo do Aníbal. Então, ficava um tempo conversando com o Aníbal. Principalmente, eu tenho essas relações com a TVS mais tarde, com a TVS não, com a Feira, mais tardias, porque antes disso era, no máximo, um passeio com escola, porque eu adquirir livros e começar a comprar livros foi uma coisa que foi bem mais recente na minha história, assim, por falta de grana, realmente, por livros ser um bem de difícil acesso, assim, ainda é uma coisa bastante cara, assim. Então, uma das primeiras recordações da Feira, assim, afetivas é isso, assim, saber que eu vou encontrar o Aníbal. E poder conversar com o Aníbal, cobertura ou não cobertura, e depois disso, vim com os meus filhos, assim, que a gente, inclusive, minha filha está aí hoje, por conta disso, porque a gente sempre veio bastante na Feira, assim. Que amor, que amor. Uma coisa que eu já não tinha quando eu era pequena. Rogê, a tua história da Feira. Bom, a gente fez mil cafés, mil coisas, tudo que podíamos ter feito, não fizemos na Feira, né? Não, sem dúvida, né, gente. Essa aqui é mais uma história relacionada com a Feira. A minha formação, não apenas cultural, mas pessoal mesmo, né? E profissional, se dá muito em paralelo com a Feira do Livro. Eu não tenho como, né, Tânia, separar apenas uma história. Não. A minha vida é pautada. Tem um momento do ano que a gente se dedica à Feira do Livro. E é sempre assim, é natural. independentemente, né, de se eu vou comprar. Tem momentos que tem que, né, o Domício está falando, assim, realmente, comprar, adquirir livros é um negócio que é... Ah, eu fazia em três meses, assim. Mais complicado, assim, por conta de grana. Principalmente quando você é mais jovem e não consegue se sustentar, etc. Passei por isso também. Mas, assim, estar presente e circular na Feira do Livro é absolutamente formador para mim. Então, eu não consigo, né, Tânia, encapsular apenas um momento. É toda uma vida ligada a isso. O que é muito emocionante. E esse momento que a gente está passando aqui faz parte desse fluxo, né, que vai, sei lá, desde que eu tinha 12, 13 anos, até agora, que eu estou com 53. São uns 40 anos pelo menos. Não se nota nada, 53 também. Eu vou te responder. São seus olhos. E as tuas histórias, Fabrício? Ah, eu? Estou autografando na Feira desde o meu primeiro livro. Então, são 22 anos. Filas quilométricas. 22 anos. Mas, se você contar, eu sou filho de dois escritores. O que tem sessão de autógrafos na família? Eu sei, eu sei, eu sou craque, sou veterano na sessão de autógrafos. Maria Carpe. Porque meu pai, minha mãe. E o Carlos Nejá. E todo mundo ficava realmente ansioso. Eu acho que a sessão de autógrafos que você fica mais ansioso é o da Feira do Livro. Meus pais, assim, veteranos, ficavam ansiosos. Porque é ser amado na sua terra. É seus amigos, seus mais próximos. Pegar a tua assinatura, eu acho tão bonito isso. É praje, a minha assinatura é praje do meu pai. É minha. Nem a assinatura é minha. É praje dele. Não é verdade? Foi naquele momento em que a mãe chega. Amanhã faremos a identidade. Tenha uma assinatura. Eu não tinha assinatura. Porque tu era analfabeto? Doze anos. Não, não. Doze anos. Já estava alfabetizado. Sim, mas tu não tem assinatura. Até doze anos, tu não se preocupa com isso. Não, não tem. Faz aquela redondinha. Porque a mãe assusta. Ela falou assim, é assinatura para toda a vida. Aí eu tinha que encontrar uma assinatura. E eu lembrei que meu pai fazia autógrafos. Ele é tipo um... Ele tinha uma assinatura profissional. E aí eu peguei papel vegetal. E coloquei papel vegetal em cima do livro do meu pai. E fui copiando. Sim, porque aqui o C seria de Carlos. E o Nejar é igual. Não, mas é parecida a letra. Só que agora ela está um pouco deformada pela pressa. Sim. Agora, eu queria saber uma coisa, Jefferson. E também do Fabrício. Desculpa, Tânia. Não, por favor. Atravessar aqui. Como é que vocês sabem... O Fabrício está falando dezenas, e são centenas, na verdade, de sessões de autógrafo, etc. Quando chega aquela pessoa que você deveria saber o nome... O nome. E não lembra, eventualmente, naquele momento... Se eu falar como eu faço, eu vou entregar o meu truque e não poderei fazer amanhã. Eu quero saber do truque. Aqui, nós vamos revelar o truque de Jefferson Tenório e de Fabrício Carpinejar. Qual é o truque, Jefferson? Assim, não tem truque, porque eu lembro de todas as pessoas. Ah! Mas que falsidade, meu Deus! Desculpa. Nossa, eu sei que é um ótimo ficcionista, mas trabalha muito bem com ficcionista. Tu lembra o nome de todas as pessoas, é isso? Não, assim, tem algumas estratégias, assim... Sim, qual, qual? Jefferson, qual o nome da minha esposa? Eu sei, mas agora acho que no momento de... Ah, não, a última. A última. Sacana, hein? Vai, boa. Beatriz, Beatriz. É, Beatriz, enfim. Beatriz, o nome dela. Lembrou? Lembrei, acabei de lembrar. Mas eu sugiro levar a Tânia para os autógrafos. Que eu fico a sombra, né? Mas assim, eu quero... Vocês estão tergiversando. Eu quero que o Jefferson... Não, assim... E depois, por favor, o Fabrício. O que acontece, né? Já aconteceu, assim, de uma... Não é amiga, mas era uma conhecida, né? Porque, enfim, eu já tinha falado com ela algumas vezes e sabia que ela estaria na sessão de autógrafo, só que bateu mesmo, assim, eu não lembrava o nome. E aí eu disse, assim, como é que eu escrevo aqui o seu nome? Você quer que eu escreva apelido? Você tem algum apelido, alguma coisa? Ah, é, o teu nome do meio também é bom. O nome dela é Maria. Alice. Maria. É, não tem nada. Não tem Y. Não tem nada. É com H. Tem H. É com H. Como é que eu escrevo? É com I, tá com I. É com H? Ana. Como é que você faz aí, Fabrício? Não, é parecido com esse teu truque aí. Eu sou direto. Eu sou afetivo. Sempre sou afetivo. Sim. Eu não demonstro nervosismo porque eu estou rindo. Sim. E aí? Eu falo, eu já sei o seu nome. Qual é o seu apelido? Aí a pessoa vai dizer para mim. Ah, eu não tenho apelido. Ah, vamos criar um apelido. Tchutchuca. Aí eu criei um apelido para a pessoa. Gente, complicado. Mas isso tudo poderia ser resolvido? Não, não, não. Não tem como resolver se o caso, o caso é. Você conhece muito a pessoa. Você conhece muito a pessoa. É, o caso é esse. Esse é o caso. Você tinha que saber o nome da pessoa. Tinha que saber o nome. Mas a gente passa por isso, Roger, no dia a dia. A gente passa, exato. Anota aí no meu telefone. Eu vou salvar como? Como é que eu salvo o nome? Aí eu salvo o telefone na hora. Eu gosto por isso, né? Porque senão fica aqueles números mortos no teu celular e que você não sabe quem é. Eu salvo na hora. Mas assim, sabe uma coisa? Para não causar... Aí a maior parte dos contatos meus está com o nome errado, porque eu salvei na hora porque eu não conhecia direito. Para não causar constrangimento, assim, pega um post-it, assim, e aí alguém vai passando ali na fila ali e já põe o nome da pessoa. Não funciona, tem um sádico. Quando não tem essa pessoa, a editora não proporciona isso. Gente... Vocês têm que pegar... Como é que era o nome do cara, que eu não me lembro, um assessor do Paulo Maluf? Isso quando eu era pequena que eu fazia TV. Quando eu era pequena. Eu pegava o nome de todo mundo, né? Todo mundo. Isso era incrível. O cara sabia. Roger Lerina. Todo mundo que o Paulo Maluf falava, ele ia lá atrás e depois pegava o nome. Exatamente, é. E aí ele chegava e dizia, como vai Roger Lerina? Com aquele cheiro de alho, claro. Que prazer ver você. O Paulo Maluf. O Paulo Maluf. Porque tinha um assessor atrás que perguntava o nome de todas as pessoas com que ele tinha dado um simples oito. Mas é... Funciona. Alguém sabia o seu nome. Está faltando isso para você. Está faltando isso. Mas a gente já sabe, né? É muito feio errar um nome na sessão de autógrafos. É tão feio quanto errar durante o sexo. Bah, aí é mortal. Aí é fatal, né? Já aconteceu com vocês? Não. Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Não, vamos falar sobre sexo. Então, eu já revelei o truque na sessão de autógrafos. Tânia, quando você erra o nome durante o sexo, que truque você usa? Não, a gente sempre chama de meu amor, aquelas coisas. Aí não tem erro. Vale para todo mundo, né? Meu amor vale para todo mundo, né? Claro. Não tem nem gênero nem nada, né? Não, meu amor, meu amor. Exato, mas não tem nem gênero. Não tem, não tem, não tem. Não vale para qualquer coisa, né? Mas é estranho ficar falando meu amor naquela hora. Não precisa. Então, tu faz... Você está naquele momento de safadeza, gente. Então, faz a rá, rá, rá. Faz com amor também. É. É safadeza. Inclusive, você faz muita coisa ruim com amor também. Por amor, como é que tu disseste alguma coisa? É um pacote do amor, né? Vem cada sentimento. É claro, é. Ciúme. Depois é nunca. É o livro de lançamento de Fabrício Carpinejado. Nunca saberemos quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido. Bem, olha, punk, hein? Punk. É um livro sobre perda, sobre luto. Sim. E quantas perdas, quantos lutos nós tivemos nas artes. Agora, essa menina de 26 anos que acaba de morrer. Marília. Qual foi o santo que pediu para jogá-la numa cachoeira? Isso é que eu pergunto. O que será que aconteceu? Não é? Que coisa triste. E que coisa... Uma pessoa que chegava dentro da alma do público. O que será que a gente vai fazer quando morrer? Vocês têm ideia do que querem? Eu não quero... Ah, o primeiro ato, depois da morte? É, depois da morte. Ser cremada e... Virou, virou um café espírita agora. De repente virou espírita. O copo. Vou botar o dedo no copo aqui. O que é? Vocês vão fazer o copo? Eu tenho certeza. Eu já sei. O que é? Eu já fiz o meu projeto. É. Eu quero cozinhar para os meus avós. Tá. Perfeito. Eu nunca pude cozinhar para eles. Sim. E eles são os responsáveis pelos melhores pratos da minha vida. Domício, assim, fazer um testamento... Eu vou meio parafraseando aos Seixas, né? Tipo, a morte é uma das tantas coisas que eu não pensei na vida. Pois é. Então, assim, eu tenho... Mas vocês têm medo de morrer? Têm medo, não? Não. Eu acho que isso é consequência. Já tive mais. Inclusive, a gente tem que naturalizar isso, né? Esse é aquele depoimento que a gente tem que cuidar, que pode estar na nossa morte. É. Cuidado, Jefferson. Eu não vou contar nada da minha vida. Nada. Porque senão... Não, vou tirar a gravação. Sabe aquela frase derradeira? O Jefferson ia falar alguma coisa agora. Pode falar. Eu já não vou mais falar. Fala, fala, Jefferson. Não é isso que você vai falar. Eu quero o Victor falar. Não, assim, depois, assim, eu gostaria de tomar um café com o Machado de Assis. Esse é o meu sonho póstumo, é tomar um café com o Machado de Assis e poder ouvir como é que foi viver naquela época, assim. Ele não branco, né? Porque passou a vida branco, né? É, ele não branco, né? E aí, justamente, falar sobre isso. É porque ele vai ser real, né? Porque daí vai ser real, assim. Mas é uma coisa estranha, assim, de pensar. Se pensar em paraíso, essas coisas aí, porque os nossos escritores prediretos estarão no paraíso? Ninguém falou em paraíso. Eu acho que o Nelson... Eu falei em paraíso. Não, não, não. Mas eu estou aqui falando. Por exemplo, sei lá. Clarice, Nelson, acho que não vão estar em paraíso. É algo estranho. Porque tu pensa em encontrar seu autor predileto, mas se existe paraíso, purgatório, inferno, você não sabe se vai ter direito a ele. Você mudaria de nível se o Machado de Assis não estivesse no mesmo plano espiritual? Obviamente que eu mudaria. Se o Machado está lá, é porque é bom. Diga... A quem eu não perguntei? Roger? Não, eu acho que eu... Eu prefiro estar nesse lugar aqui, que é o inferno. Ah, Divina Comédia. Da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu estou mostrando essa edição que foi lançada recentemente, que é uma tradução do José Clemente Pozenato, uma versão, ele está traduzindo a íntegra da Divina Comédia, mas lançou... Qual a editora? Com o inferno. Qual a editora? É a parte mais interessante, na verdade. Vamos combinar. A editora? Qual é a editora? É uma editora própria, porque é uma produção com a Belânima. É interessante. Que é uma produtora e que faz parte do projeto... Virou cantata recentemente, né? Também inclui, né, Domício. Uma cantata, chamemos assim, escrita pelo Wagner Cunha, compositor violinista, que fez uma versão musical, um excerto do Inferno, da Divina Comédia. Cantado, foi apresentado no Teatro São Pedro, foi incrível, foi muito bacana, foi lindo. E aqui tem essa versão do Pozenato, uma edição bilíngue, em português. Também o italiano, original do Dante. E o que é interessante, que é o que o Tânia, que o Pozenato coloca... Já teve outras versões, não é? Primeiro, obviamente, para a língua portuguesa, tanto da Divina Comédia, quanto especificamente do Inferno, é que o Pozenato se concentrou mais na questão da comunicação do texto. Não exatamente, claro, respeitando métricas dentro do possível, e eufonias e questões literárias, mas mais assim, a comunicação, fazendo com que o texto fale com o público de hoje, sem malbaratar, obviamente, o texto do Dante, que, no final das contas, num certo sentido, era para falar também com o público da sua época, não era um texto para ser... É, o Dante, ele criou a língua italiana. Doutos, né? Ele criou a língua italiana, né? É, a língua italiana é dele. É dele e ninguém é Itássica. É, conseguiu formalizar. Sim. Largou-se o latim. E é uma empreitada o Inferno. É uma empreitada. Mas, assim, ó, não dá para dizer, Roger, que você gostaria de estar no Inferno, porque o Inferno são círculos, dos gulosos, dos cinéfilos. Cinéfilo tem um círculo inteiro. Tem um círculo do cinéfilo? É lá que eu vou estar, cara. E é um processo, né? E tem biblioteca, tem biblioteca. É um círculo do cinéfilo. Só vendo filmes ruins, em loop, eterno, assim, já pensou que... Isso é um círculo legal. Eu não quero, não quero. É um círculo bom. Por isso que eu sou ateu, gente. A gente podia imaginar aí o... Mas agora eu te pergunto, o que teria de filme ruim no Círculo do Inferno do Dante pelo Pocenato? Nossa, teria muito filme ruim. Não, mas, assim, autores, cineastas brasileiros dos últimos 10 anos. Não, me faça assim. Isso é para ter a atenção. Isso é para ter raro. Qual é o teu objetivo? O que é que tu quer dizer? Como destruir reputações da pena do livro? Eu vou sair totalmente pela tangente, assim, porque eu, como sou ateu, eu não acredito em vida após a morte, então, toda essa especulação, para mim, não existe. Então, salto fora, passo a palavra para todos. Vai ter biblioteca, que a gente quer saber se vai ter biblioteca no inferno. Não só Paulo Coelho, mas outras pessoas. Por exemplo, agora eu fiquei imaginando, assim, como é que seria o inferno das profissões, assim, né? Não, Paulo Coelho não tem como estar no inferno, ele é imortal da Academia Brasileira de Letra. Ele é imortal. Ai! 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 Me esqueci. Ele é colega do meu pai. Ai! Ai, aquele fardão. Não sei, aí eu não sei, Tânia. O fardão é maravilhoso. Diga, diga. O fardão é lindo, né? É maravilhoso. Eu pensei agora, como é que a Fernanda Montenegro vai vestir o fardão? Não, mas ele é feito sob medida. Sim, mas não vai ser uma casaca para a Fernanda. Eu não me lembro das outras mulheres, vai? É. É uma casaca? Tem também, é uma casaca. Tem, tá certo. Normalmente pago pelo... Governo do Estado do... Governo do Estado da pessoa originária, né? Tu tá dizendo que por isso que nós temos tão poucos imortais? Por falta de verba? Falta de casaca? Falta de casaca. Tem o Domício Torres, que é imortal da Academia, que tem teu nome, né? Sim, sim, sim. É um amigo meu. Mas eu gosto de ser associado ao Domício da Gama. Tá certo. É, não tem nada a ver com o Luiz Gama, mas foi o primeiro diplomata negro brasileiro. Agora eu sou tão antiga que eu tenho amigos imortais. Imagine vocês. Eu tenho amigos imortais. É grande. Olha que coisa. Coisa fantástica. Queridos, vamos recomendar livros, por favor? Eu vou, enquanto vocês pensam, eu, além dos livros de vocês, que são maravilhosos, eu tenho toda a coleção de Carpinejar. Hoje eu fui comprar o teu outro livro, mas é o anterior, é esse que vai ser lançado amanhã. É, esse é o mesmo. É o Jefferson, é domingo? É, domingo, amanhã às 16 horas. Amanhã às 16 horas. O Jefferson vai estar, vai ter uma fila quilométrica, eu tenho certeza. Na próxima feira já tem um novo livro, né, Jefferson? É? Não, estou te perguntando. Ele gosta de escrever devagar. Esperemos que sim. Bom, depois, deixa eu ver. A Marta Medeiros vai, daqui a pouco a Marta Medeiros vai estar, daqui a Marta, que eu trouxe também, vai estar. Marta Medeiros, Noite em Claro, Noite Adentro. Vai estar às 5h30. Ah, dá para ler um poema dela. Dá, pode se escolher. Ah, lelei, quinta-feira, e fomos ser gostos na vida, que é um livro espetacular. É um livro que é sobre acessibilidade, sobre inclusão. É uma imprensa gaúcha também, esse livro, na verdade. Ah, é o máximo, é o máximo esse livro da Lelei. Eu queria muito, assim, sim, desculpe. Eu queria muito que as pessoas pudessem ler para ser um pouco mais generosas, por favor. Porque a Lelei sofreu coisas inacreditáveis, assim, como não poder subir num ônibus. Quando tinha orelhão, ela não conseguia telefonar, porque ela é pequena. Mas o mundo não é feito de pessoas, só de pessoas grandes, não é verdade? Depois, outro livro que eu também gostei tanto, esse aqui, da Carla Corleone. Por que era ela, por que era eu? Ela já autografou, eu acho, a Carla, não é? Já? Já, já. Autografou, já. Já, também, excelente. E Sérgio Faraco. Queria fazer uma declaração de amor para Sérgio Faraco. São os causos, né? Esse livro é incrível. É, é um gênero. Sérgio Faraco, assim, ele é... Nós estamos aqui, né, Domício e Tânia, com dois maravilhosos patronos da Feira do Livro de Porto Alegre. E escritores. Mas tem um patrono que ainda não aceitou ser patrono, por questões pessoais, mas que é um patrono emérito, que é o Sérgio Faraco, que é o patrono da Feira do Livro desde sempre. Desde pequeno. Desde que ele escreveu o primeiro livro. Ele pode não ser, não aceitar ser patrono, não sei o problema dele. Mas ele é patrono para nós. Eu imagino que para nós todos aqui. E esse livro é incrível. É incrível. São 46 crônicas, né? Eu amo o Faraco, amo, amo. Porque ele fala desde, assim, sei lá, quando ele viu a Marlene Dietrich cantando em Moscou, sabe? Lágrimas da Chuva é um livro dele que é um... Maravilhoso. O roteiro de filme, pronto. O roteiro. Ele fala sobre a relação dele com o encontro, desculpa, Fabrício, com o Érico Veríssimo, com Mário Quintana. Então, é uma miscelânea, é saborosíssimo, com uma escritura que... Primorosa. Que todos aqui sejam fãs incríveis, com uma fluidez sensacional. Desculpa, Fabrício. Não é, parece que ela segue muito além da imaginação, o Faraco. Porque ele viveu coisas inimagináveis. Ele traz também mistérios, enigmas. Eu vou ler aqui um... Leia o poema da Marta. Eu não sei qual que é a censura daqui. 18. 12 e mais. Qual a censura é bom, né? Tem censura aqui? Tem apropriado. Se for... É forte. É forte? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, lê, lê. Daí faz pi se tu não puder. Tá, vou fazer isso. Eu nunca fiz o pi. Então, vou fazer isso. Sou muito feminina quando viril. Não segure a minha mão. Tome um trago comigo. E me... Pi! Bem devagarinho. Parecendo quase sozinho. Ah, que lindo. Essa, Marta... O que é o pi mesmo? Tem outra por dentro. Eu achei muito bacana, mas esse pi eu achei muito estranho, Fabrício. Aquela coisa, imitra, 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 imitra. Estou na hora aqui nesse Contos de Axé, que é um livro bem bacana também. Mostra a capa, por favor, Domínio. Para quem vira lá, que é a partir dos arquétipos... Ali, ali no caio. ...os orixás, mas assim, sem essa... Sem tu precisar conhecer os orixás, sem tu precisar ter relações com a religião. Apenas uma compilação, uma ontologia a partir dos arquétipos. E é muito bacana. Tem pessoas muito legais. Tem a Luísa Guesler, que também é aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Não está morando nesse momento aqui em Porto Alegre. Mas tem figuras sensacionais, como o Ney Lopes também. Então tem coisas muito legais. E o nosso patrono ainda em mandato. Ainda em mandato. Não passa o mandato. Não passa o mandato. Não passa o mandato. É um conto que foi encomendado ou foi um conto que você... Foi uma encomenda. São 18 autores e aí cada autor ficou responsável por falar sobre um orixá. Escrever sobre um orixá. Qual foi seu? Eu escolhi o Ogum e aí peguei o Ogum Beira-Mar. Que daí seria um outro tipo, digamos assim, de Ogum. E como o Domínio falou, não era assim para fazer um conto sobre o orixá. O orixá aparece de alguma forma. É, de algum modo, assim, ele aparece e também não precisa conhecer a história do orixá ou da religião e tal. E aí vocês veem, né, gente, como o Jefferson é o cara, né? Ele escolheu Ogum, né? Ele é bobo nem nada, né? Não é qualquer orixá. O cara não é bobo. E a força dessa história também é sensacional. Mas é o seu orixá? Ogum é o teu orixá ou não? É um dos meus orixás. Ah! Está para ti ou não? Ficou bem assim? Ficou? Ficou legal. Tu ia dizer... Não, mas é isso. Eu queria... Como o Fabrício disse, vai ter livro no próximo? Já tem livro agora. Já tem livro agora, já. Para as pessoas procurarem, tem pelo menos uma participação do Jefferson nessa ontologia, nessa compilação, que é bem bacana mesmo. Foi lançada recentemente, sim. Há pouco tempo teve uma live, inclusive, com o organizador, o Marcelo Moutinho. E para não nos taxarem de pessoas... Bom, gaúcho, se a fala de gaúcho, eu vou indicar uma escritora mineira. Eu não sei se você conhece essa menina. Mas eu acabei de indicar um escritor carioca. Carioca. É, o Jefferson não é gaúcho. Enfim, né? A cara pergunta, tu não é gaúcho? Não sou gaúcho. Tu não é gaúcho? De onde que tu é? Olha o tom de intimação. De onde que tu é? De onde? É de magé? É, não. É muito curioso, porque quando eu dou entrevista por jornal daqui, jornais daqui, daí é assim, escritor, gaúcho, não sei. Aí, quando eu vou para o Rio de Janeiro, São Paulo, escritor, carioca. Então, eu fico com uma crise de identidade, assim, quando eu vou dar entrevista. E isso aparece também no meu livro, né? Porque, às vezes, eu uso você e, às vezes, eu uso tu. E, quando eu converso com as pessoas, também eu tenho essa crise identitária do tu e você. Mas você ofende em você ou em tu? Hã? A ofensa. Isso que me importa. A ofensa é... A ofensa é... Quem é que xinga? Qual que você está xingando? É que faz tanto tempo que eu não xingo alguém. Então, faz de conta que está me xingando. Ô, Fabrício, você é um... Ah, é você. É você. Acho que é o você. É você. Não vai me atingir, porque o Samiratino não vai te atingir. Quando o cara vai xingar com você... Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. Ele caiu na cilada. Não é comigo. Você não está nem aí. Essa menina, que é Carla Madeira... É um relacionamento, né? Exatamente. Ela escreveu esse livro há muito tempo atrás. Não há muito tempo, porque ela é muito jovem. Mas... E ficou lá guardado. É uma história de amor. É espetacular essa história. Uma história de amor naquela linha da Isabel Alente. Exatamente. Mas é muito, muito lindo o livro. Eu gostei muito, muito mesmo. Carla Madeira, tudo é rio. Tem uma poeta também maravilhosa de Minas Gerais, que é Ana Martins Marques. Sim. Ela publicou um livro irretocável. Risque essa palavra. Ela é muito boa. Irretocável o livro. Ana Martins Marques é fantástica mesmo. Sim. Ana Martins Marques. É o quinto livro dela. Sim. Ela começou com Vida Submarina. Então, eu gosto muito, é claro que... Uma vez eu me lembro que eu estava conversando, eu acho que era na feira, dois anos atrás. Com o Isatir, com a Lele, nós estávamos um grupo conversando. Eu disse, agora eu vou me dedicar aos clássicos. Tudo é mentira. Então, te lembra do Isatir? E o Isatir Moutinho está aqui, a gente está falando com ele todo o tempo. Ele e a Hilda estão sentadinhos aqui na primeira fila. As gurias, toda a equipe aqui, um amor. Só que não podia entrar ninguém, mas nós estamos através da TVE e também do Facebook, né? Da TVE que pode ser visto... É o Facebook da feira. Da feira. A partir... É o Facebook da feira. Facebook da feira. A partir de quando, de hoje, de quando? Já está rolando. Já está. Forever. Estamos? Forever. Forever. Então, assim, eu acho que tem coisas tão maravilhosas para se ler desses jovens escritores, dos escritores atuais. Uma linguagem tão atual, tão moderna, tão maravilhosa, tão viva, né? E a coisa mais linda do mundo, eu estar com os escritores aqui, de mão dada com eles. Pode melhor, não? Não pode, né? Eu estou de mão dada agora. Eu sou assim, passada, passada. Mas, assim, uma das melhores sensações da feira é você gosta de um livro. E você vai atrás de todos os livros desse autor. Exatamente. Faz o intensivo. Isso é muito bom. Eu, quando gosto de um autor, eu leio tudo a respeito dele. Mas, é claro, também eu comprei, eu me lembro que eu comprei, eu acho que com três cheques, toda a coleção do Machado de Assis. Comprei em três vezes na livraria francesa. Está aí a livraria ou não? Não, não. Porque o Tatá está por isso que não veio, então. Porque ele só vinha na livraria francesa. E também comprei o Fernando Pessoa. Aquele papel bíblia, sabe? Que esses estão guardados do meu lado, assim, do lado da minha cama. Porque é uma coisa, é um tesouro. Um tesouro, que eu acho. Porque tanta coisa que a gente pode... Não precisa ler tudo, né? Quando se chega numa biblioteca muito grande, tu já leu tudo isso. Tu já leu o que eu gosto de ler. Tu já leu tudo isso. Não, não precisa. O Machado de Assis, assim, os contos, os romances são maravilhosos. Mas, como poeta, ele não é bom, né? Sim. É difícil ser bom em todos os gêneros. Sim. É muito difícil. Eu acabei de fazer uma polêmica. Não, pode ser porque... Assim, igual na vida, né? Não, mas é... Dá para ser bom em tudo, né? Alguma coisa vai falhar. Qual que seria o autor que é bom em todos os gêneros? Isso é uma grande questão. Aquele que praticou o conto, o romance, a poesia, um ensaio com maestria. Sim. Eu não sei responder. Eu também não sei. Edgar Allan Poe? Pode ser. Talvez. Mas, talvez, não no romance, né? É, romance... Não foi exato, então... A poesia, conto, foi. Poesia, conto, ensaio, sim. Sim. Mas, aí, talvez, não fez o check no romance. Não, eu concordo. Mas, é uma pergunta intrigante. E os russos? Precisa. Precisa ser. Não, claro que não. Isso é só curiosidade. Não. E os russos? E os russos? Exato. Qual é a opinião? O Messi não é... Não. Não deve ser um baita goleiro, né? Não, não, mas daí não vale. Mas, o Messi... Vai falar mal do Messi? O Messi... Qual que seria o fundamento dele que não é bom? Cabeça. Cabeçada. É. É, então. É, é isso. Não vai botar ele no gol, né? Aí não vale. E os russos? Vocês gostam, leram, leem, recomendam? O Tolstoi, Dostoiévski, Essas pessoas assim, não. Essas pessoas assim é bom. Essas pessoas... Esse pessoal, assim. Pessoalzinho. Sabe que eu tenho essa... A relação que eu tenho com os clássicos, muitas vezes, é aquela coisa da escola, assim. É um momento de apresentar e dizer, vai. Sim. E aí, tu olha assim e diz assim, vai. Não é o momento, né? E muitas vezes, eu já li algumas coisas assim, tipo, vão agora, assim, porque é clássico. Bom, vamos ler Crime e Castigo. Aí tu passa... Ah, mas Crime e Castigo é maravilhoso. Pô, é uma... Eu esperava até muito mais do que eu encontrei aqui, porque do jeito que falam e tal. E daqui a pouco tu lê outra coisa que tem uma identificação, que bate de outra forma. Ana Karenina. E aí tu diz, nossa, isso é maravilhoso. Então, conhecê-los é fundamental. E, na verdade, eu acho que você não lê o livro. É o seu momento que lê o livro. E você, muitas vezes, tem em outro momento, é um outro livro. Não é? Jefferson entrou em... Pensa a ti. Então, Jefferson... Ah, tu tá pensando no completo. No Leonardo da 20. Eu gosto muito do Dostoiévski, tanto que eu coloquei ele no avesso da pele, como um dos autores que aparecem. Mas o que acontece? Os clássicos demoraram muito para entrar na minha vida, até eu me tornar um leitor literário demorou há algum tempo. Mas o que eu aprendi a fazer nos últimos anos é fazer uma leitura, como se diz hoje, uma leitura decolonial desses autores. Significa o quê? Significa você fazer uma leitura crítica desses autores. Não no sentido de rebaixá-los ou de tirar a qualidade, mas de ler com uma certa desconfiança. Por exemplo, vou desconfiar aqui do Proust, em busca do tempo perdido, o primeiro romance, o Caminho de Chuan, que tem aquela famosa passagem das Madeleines, e aí ele vai lá e come, e aí ele começa a lembrar da infância, da mãe e tudo aquilo ali. E aí você fica pensando, bom, mas o que tem nesse bolinho aí? Porque não é possível, né? Que o cara começa... Que barato! O cara fica 30 páginas lembrando da infância, né? E aí eu fiz a experiência com os meus alunos, quando eu dava aula, né? Para os meus alunos do primeiro ano, de ler esse trecho com eles, e eu fiz Madeleines, levei para a sala de aula, para a gente comer as Madeleines. Claro que o contexto é outro, né? Enfim, está falando lá de um sujeito lá do século XIX e falando disso. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai comer, sei lá, um doce ou alguma outra coisa, e alguma fruta, isso nos faz lembrar. Tem essa memória involuntária. E aí você tem que dar a mão ao palmatório e dizer, não, o cara tem razão. Dependendo do que você... Um cheiro, um sabor, ele vai te levar. Mas é justamente fazer essa leitura desconfiada. Ou seja, não colocar ele no... É isso que eu falei do Machado. Machado, ele é magnífico no conto, ele é magnífico no romance. Só que não dá para dizer que na poesia ele é magnífico. E parece que é uma praz fêmea. Parece que é um sacrilégio. Ah, tem que ser bom em tudo? Não, não é. Tem que ter uma leitura crítica. E a leitura crítica, o Alden fala sobre isso, é ler o livro e fazer aquela pergunta. Eu seria amigo desse autor? Onde ele mora? O que ele faz? E o que ele quer me esconder? Agora, se é amigo do Fernando Pessoa, devia ser muito divertido. Quantos amigos teríamos? Não, o Fernando Pessoa criou seus próprios amigos. Agora, Jefferson, o personagem narrador tem um alto questionamento de viés dostoevskiano ali. É verdade. Eu acho, eu pelo menos consigo ler isso. Que qualidade de livro. É um livro incrível também. E ele tem esse universo, digamos assim, do Stoves Dostoevskiano, porque ele, justamente, ele faz uma análise psicológica, o filho faz uma análise psicológica do pai. Então, acaba entrando justamente... A culpa, né? A questão da culpa. E até me lembra, desculpa, Fabrício, até me lembra, para mim, assim, rebarbativamente ainda, o Turgenev de Pais e Filhos. Essa questão do pai e filho. Ele conseguiu usar no programa rebarbativamente. Ele é campeão! Ele é campeão, ué! Sacou ou não? Saquei, saquei. Foi uma rebarba ali. Eu tenho uma identificação também com o livro do Jefferson, porque eu li também, José, em ônibus. Eu lia com aquele, cara, é massa. Crime que assistiu, eu lia embaixo do braço, assim, subindo o morro, ali, o TV, assim. Tipo, dois ônibus e lendo, assim. Cara, crime e castigo, ler no ônibus, talvez seja o ambiente mais apropriado para você ler crime e castigo. Mas sabe que o meu grande sonho com a literatura... O mundo está lido em volta, né? O meu grande sonho com a literatura clássica, os livros canólicos, é justamente trazê-los para o chão, né? Ou seja, é tirar eles daquele lugar, dessa torre de marfim, e trazer para o chão, assim. Então, quando a gente fala do Dostoiévski, a gente fala do Proust, Virginia Woolf, todo esse pessoal que parece pairar, assim, uma certa erudição, mas, na verdade, o que eles estão falando são coisas do cotidiano. É o chão deles. É o chão, e que a gente consegue se conectar com esse chão, assim. Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que outros autores negros e autoras negras, como a Toni Morrison, o James Baldwin, se inspiravam no Dostoiévski também para escrever. Então, o que esse russo, o que o Raskolnikov, esse personagem lá do século XIX, está dizendo para nós, para as pessoas negras? Então, essa é a mágica da literatura, né? Essa identificação que vai além das fronteiras, né? Sim. Todas as fronteiras. Mas eu acho que o grande, assim, o Dostoiévski tem aquela questão da vida ou morte, sempre. E ele não está brincando. A palavra é tudo para ele. Não é por menos que ele escrevia para pagar dívidas de jogo. Ou seja, ele se agarrava na palavra. E a palavra, ela tem essa possibilidade de conseguir redimensionar conflitos e de ser sempre atualizada. Você pensa, pá, Dostoiévski para o adolescente. Dá o Dostoiévski para te ver. Ele vai encontrar uma conexão. Porque tem essa pulsão, essa pulsão extremista, agora ou nunca, no Dostoiévski. Mas você pega o Raskolnikov, um sujeito de 22 anos, parou de estudar, fica caminhando pelas ruas de São Petersburgo a Esmo e maquinando um crime. Perfeito! Quem nunca, né? Quem nunca! A questão é, quem nunca! Falando nisso, você já entregasse um prêmio, um troféu? Aliás, eu queria fazer um protesto. Até agora não recebi nem a chave, nem troféu, nada. É a feira do livro. Então, a gente vai reparar agora esse momento. Vai que atua, Tafarel! Vamos reparar agora esse momento aqui, ao vivo. Eu seguro o telefone, o microfone. Segura aqui para mim. Tá. Vai passar a chave. Vai, caro! Que momento, hein? Ô, Domício! Tânia! Somos testemunhas! Ah, que espetáculo! Que coisa bem linda! Ai, que linda! E agora a chave da cidade. Da cidade não, da feira, mas também é da cidade, né? Cadê? Olha aí, tem mais, tem mais. Gente! Ô, campeão! Deixa eu ver a chave. Ai, que bonito! Tem cerveja? Muito legal, hein? Tem cerveja nessa chave, será? Vamos tomar a cerveja agora com essa chave. Pode fazer aquela pergunta do... Aquela pergunta do Drummond. Trouxeste a chave? Trouxe! Tá aqui! Muito legal! Que lindo! O microfone... Parabéns e seja bem-vindo a mais um Imortal dos Patronos da Feira do Livro. Jefferson, passa o Pix também. Ah, eu tenho que passar... Ah, eu tenho que passar... Passa o Pix também. Muito legal! Tem uma outra coisa importantíssima agora. O que é? Que eu tenho que te dizer agora, assim, secretamente, a palavra mágica que é passada de patrono para patrono. Tá, mas não pode falar publicamente. Não pode falar publicamente. Ah, eu vou querer saber. Não! Fala agora, ninguém... É, não pode falar publicamente. Não pode falar publicamente. É secreta essa palavra. Se fala publicamente, ela morre. É isso, produção? Eu tenho que falar no teu ouvido. Mas eu sou muito curiosa. Vai lá, João. Vai no ouvido. Vou falar no teu ouvido agora. No ouvido, no ouvido. É, assim... Você quer uma voz mais grave? Como é que você quer a voz? Fala para mim. Meu pai. A nossa intérprete de Libras agora vai dizer... Exato. Fazer leitura labial, amigo. Fazer leitura labial. O controle do ímpeto jornalístico aqui foi imenso. Vamos não fazer aqui. Não deu nada aqui. Fabrício, tem que guardar essa palavra aí até o ano que vem agora, viu? Eu estou um pouco atropelado com essa palavra. É uma boa palavra? A cerimônia. É obscena. Vou adorar. É bastante obscena. A palavra é obscena, tá? Obscena. Obscena. Já está liberado. E com essa palavra, obscena, nós vamos encerrando este café literário. Eu pode. Eu acredito. Vocês estão escondendo o jogo. Ficaram de segredinhos. Nós vamos ter que encerrar. Eu amei. Eu adorei estar aqui. Eu adorei estar com vocês. Queridíssimo Domício. Meu querido, um beijo. Te amo. Beijo, beijo. Querido, por favor, escreve mais. Porque é um delírio te ler. É a coisa mais maravilhosa. Ah, a gente fala inglês também, se é para saber espanhol, francês. Semos poligrotas. Queridos, um beijo. Obrigada para a TV. Obrigada para todo mundo, toda a equipe que nos proporcionou este encontro inesquecível. Eu vou dizer para mim, eu que estava há tanto tempo longe da TV, jurei que eu nunca mais ia para a TV. Olha, tudo bem feito. Jurou, pagou. Muito obrigado. E sempre a TV era. Sempre sem relação com a TV. Sempre, sempre. A TV está no meu coração. E eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado por tudo. E nós continuamos aí na rede geral para quem quiser ver e rever e pegar as dicas de literatura. Um beijo. Parabéns, patrô, a nós. Obrigada. 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 Obrigado.